Fala galera, começamos aqui o dia 3 no Texas, estamos com a caminhonete, o truck carregado Já comentaram aí pra mandar no privado né, que eu falar inglês e tenho vergonha Mas a gente já carregou a caminhonete, acabamos de ligar o 28, o Gabriel tá ali atrás, dá um oi E nosso destino agora é Decatur primeiro, Decatur é uma cidadezinha aqui perto, onde tem vários ranchos Tem a NRS, que é uma loja gigante de coisa country, os peões brasileiros da PBR moram em Decatur uma parte e tal E vamos visitar lá e depois vamos pra Fredericksburg, que é mais no sul, perto de Austin já Esse aqui é o nosso bairro, ficamos aqui no Fort Worth E é isso, acompanha aí, valeu Chegamos na NRS, aqui é a loja, aqui atrás é a loja e aqui tem uma parte do que é a NRS Então ali só vaga pra caminhonete com trailer, ali é o celeiro, lá tem só as carretas da NRS Lá embaixo tem um lugar só de evento, tem uma pista de laço, eles tem uma loja de trailer Tem uma loja de trailer lá, que é da NRS também, é uma loja gigante Ali é só de ração, alimentação de animais Fala aí tio, bora lá Comprar algumas coisas pra dentro Se temos dinheiro também Aqui é o bretizinho pra soltar o bezerro pro laço Aqui tem tudo as coisas de treinamento de laço Então esse aqui você puxa num quadriciclo, alguma coisa Esse aqui é pra você treinar sem cavalo, laço Tudo pra treino aqui Aqui entrando na loja então Você já olha na entrada, tem uma homenagem pra família Cooper Que são a família de campeão de laço Esse é um lado da loja e do outro lado é uma homenagem pro Trevor Brasile Que foi 26 vezes campeão mundial E aí tem todas as celas que ele usou, as fivelas Todos os números que ele usou, enfim Tem tudo, 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 tudo Já é incrível, você já fica impressionado na entrada da loja E aí é aquele negócio, você não sabe pra onde começar a olhar E de tanta coisa que tem, não dá vontade de ver nada Porque é muita coisa Essa parte dos chapéus aí me impressionou muito Porque você pode escolher o seu chapéu E eles formam ali na hora, eles montam na hora Eles dão a consultoria de montar chapéu Essa é só a parte de sela Tem sela de três tambores Tem sela de team hoping, de laço de bezerro Sela pra trabalhar no rancho, enfim Tem tudo que é tipo de traia É o paraíso pra quem gosta de mexer com cavalo E tem até brinquedo E brinquedo de gente grande, né Eu queria levar todas essas caminhonetes Tem do 4-6 Ranch, do John Dutton, do Yellowstone Dá pra montar um rancho completo com cowboy, bezerro, cerca, tudo demais E também tem a parte só pra laçadora aí Todo tipo de laço, desde o infantil até o laço profissional Você pode levar a qual você quiser Aqui é o fundo da loja Onde tem a saída ali Eles tem uns carrinhos de golfe Que você pode conhecer o rancho inteiro Então é ali, a saída ali Ali ó, a loja Tem um espacinho ali com as cadeiras e mesa Mas olha que lugar Aí você pode pegar um carrinho de golfe e passear no rancho Aqui ó, eles convidam você pra ver o rancho completo Então aqui é onde estou agora Você pega um carrinho de golfe, vai pelas trilhas Consegue ir lá no NRS Training Center Onde tem pista de laço, baia e tal E aqui tem a loja de trailer Tudo longe, tudo no rancho aqui Os carrinhos de golfe ali E obviamente que eu não ia perder a oportunidade de andar de carrinho de golfe Dirigir um carrinho de golfe que eu nunca dirigi E fomos conhecer o rancho de carrinho de golfe Aqui pegamos o carrinho de golfe Lá embaixo É o centro de treinamento que a gente vai lá E lá atrás é a loja Dá uma olhada aqui É o Training Center Com o café E a pista Isso é um absurdo Paramos aqui no meio da estrada Paramos aqui no meio da estrada É sentido Fredericksburg E achamos aqui Um Beef Company Beef Sales Office Uma loja de carnes E um conceito Farm to Table Eles tem a criação do próprio gado E aí a gente vai comprar umas coisinhas E a parte de dentro bem pequena Tinha só essa geladeira de carne E aí eu mostrei uma picanha Que ela tem 4kg essa picanha Mas tudo criação própria Um conceito bem legal A gente levou pouca coisa Só umas linguiças Estamos aqui em Spring Town É uma cidadezinha aqui Que a gente achou no meio do caminho A gente parou pra comer esse restaurante aqui O Wood Creek Barbecue E dá uma olhada a cidade Parece cidade de filme Cidade pequenininha Vamos ver como que é a comida E o conceito do restaurante aqui Era bem parecido com o que a gente foi em Fort Worth Que era meio fast food Você pede o prato, os acompanhamentos Pedimos todas as carnes que dava Frango, brisket, pulo de porco, ribs, linguiça E pedimos com fritas, batata E tava sensacional, sensacional E aí logo depois na estrada a gente teve que esperar o trem passar Ficamos parados um tempo E logo do lado tava esse pessoal aí de caminhonete Ajeitando o feno pro gado comer ali Achamos muito bonito uns angos Filmamos E o Gabriel quis parar Pra fazer um vídeo também Desceu da caminhonete Pra fazer um vídeo pro Instagram dele Segue lá Chegamos em Fredericksburg Essa aqui é a nossa casa Agora o nosso Airbnb O bairro Vou mostrar aqui Pensa na cidadezinha bonita Aqui a nossa casa Vou mostrar um pouco Aproveitar que chegamos agora Não tá bagunçado Agora já é 7, quase 8 horas da noite Tá escurecendo tarde aqui E aproveitar que não tá bagunçado ainda Vou mostrar um pouco Ali vai lá pelo fundo Mas vou mostrar a outra parte Então aqui a gente tem um fundinho Onde vai rolar um churrasquinho com certeza Churrasquinho com gás Quintalzinho A gente tá lá dentro Aqui entramos na sala Cozinha E aqui ele tem dois quartos e dois banheiros Aqui é um banheiro Já dá lá no outro quarto Outro banheiro aqui Que tem uma lavanderia engutida Aqui é o quarto Um Medo Gabriel E aqui quarto dois Menorzinho É muito bom É isso galera Hoje foi um dia de muita viagem Amanhã vamos fazer só coisas aqui em Fredericksburg Aproveita Curte o vídeo aí E comenta se estão gostando ou não Eu nunca fiz esse tipo de vídeo Eu que tô editando aqui mesmo na viagem Compartilha aí com o pessoal que gosta do Texas Valeu E aí E aí